Falar de comida é bom e comer é melhor ainda. E é claro, quando você junta esses dois e ainda sabe fazer uma... Esses dois juntos é melhor ainda. Quem vai falar um pouquinho sobre isso, sobre comida com a gente, é o Rafael, ele que é gerente do Senac. Como assim, Rafael? Vou aprender a cozinhar? É uma capacitação? Explica para quem está em casa possa entender. Então, nós vamos trazer através do primeiro portal do Agonegócio uma capacitação para os donos do restaurante, uma capacitação de peixes voltados ao pirarucu. Por que o pirarucu? Porque o pirarucu é um peixe da nossa região, é um peixe da região norte, da região amazônica. E esse prato foi desenvolvido por um chefe, por quatro chefes, incluindo o nosso chefe de cozinha, o Manuel, que vai ministrar o curso aqui na cidade de Vilhena. Então, eles criaram esse prato, na verdade, com todos os produtos regionais. Foram desafiados pela Secretaria, a SEAGRE, a Brasel, a Federação do Comércio, o Centur, que nós estamos desenvolvendo também todo um trabalho de turismo aqui dentro do estado de Rondônia. E aí nós vamos dar essa capacitação para os donos de restaurantes, para os cozinheiros. Então, dia 29 e 30, nós vamos estar capacitando aproximadamente 19 a 20 cozinheiros e chefes de cozinhas aqui, para que depois, posteriormente, eles consigam colocar esse prato, essa receita, que é o pirarucu é Rondônia, que foi desenvolvido pelo Manuel, colocar nos seus cardápios, nos seus restaurantes e difundir o prato, a culinária do peixe aqui. Nós somos o segundo maior produtor de peixe do Brasil. Nós temos uma vasta quantidade de peixes aqui, dentro do estado de Rondônia. Então, nós estamos tentando difundir a culinária do peixe aqui, que é um peixe saudável. O peixe é saudável, é barato, é carne branca. Rafael, primeiramente, por que trabalhar a comida regional? Será que há um pouco a falta disso também, de trabalharmos mais a nossa comida regional, conhecer mais a nossa comida regional? Rondônia, é um pouco falha nesse sentido? Olha, principalmente na nossa região do Cone Sul, que ela é uma cidade muito sulista, então, aqui nós consumimos muita carne. Nós temos rios aqui, mas o pessoal gosta de ir para pescar. Mas a culinária do peixe não é muito difundida dentro dos nossos restaurantes. Então, essa é a proposta que nós queremos trazer através do prato que o Manuel vai trazer aqui, para que a gente consiga difundir o prato do peixe. E o pirarucu, ele é um peixe que, até então, ele era conhecido como bacalhau brasileiro, o maior consumo dele é salgado, como bacalhau. E o Manuel vai trazer isso aqui para tentar o consumo dele fresco. O Rafael falou, então, de peixe, o Rafael falou muito do Manuel. Afinal, quem é o Manuel? O Manuel, pessoal, para quem não conhece, ele é um chefe de cozinha. E mais ainda, um chefe de cozinha especializado em peixe. Como assim? Alguém especializado em peixe? Sabe pescar, Manuel? Bom, é difícil pescar. Eu costumo mais pegar dos pescadores. Minha função, na realidade, mais é fazer o preparo desses pratos. Quando o Senac recebe algum desafio, e esse é um desafio que o Senac está recebendo para desenvolver um trabalho, na realidade, foi desenvolvido em Porto Velho. E o Senac vai até sediando, na própria instituição, na cozinha do Senac, desenvolvendo receitas que a gente pode estar criando com o peixe, para estar implementando o cardápio dos restaurantes de Vilhena. Acho interessante. Não só mais os cardápios de Vilhena, mas com a participação dos chefes, os cozinheiros se envolvendo, para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho, na realidade. O que é isso? Utilizando o bom de tudo isso, da matéria-prima principal, que é o peixe, que é o pirarucu, desenvolvendo alguns ingredientes nossos regionais. Por exemplo, o tucupi é um líquido muito saboroso, que a gente pode fazer algo bom. A macaxeira, do sobreproduto, da farinha, a gente pode fazer muitas coisas gostosas. Então, é um dos ingredientes que a gente vai estar utilizando, como o tucupi, a mandioca, o jambu, o feijão de corda, a banana, são ingredientes que vão estar fazendo a composição desse prato, que a gente consiga colocar algo bem bacana e que a gente consiga conquistar os paladares de Vilhena, na realidade. O objetivo é esse. E, claro, que não tenha sombra de dúvida, a gente espera que seja um resultado satisfatório. O SENAC está sempre participando, ajudando o comércio, não só capacitando a pessoa para o mercado de trabalho. E a nossa função sempre vai ser essa. Então, o SENAC sempre está em alguns eventos voltados para a culinária. Bom, eu vou falar agora como especialista de comida. Eu não sei fazer comida, mas eu sei comer muito bem. E eu sinto muito a falha de peixes aqui nos nossos restaurantes. A gente vê muita carne, a gente vê muito isso. Como conquistar o paladar dos vilhenenses a partir do momento que nós somos viciados em carne bovina e esquecemos do peixe? Me fala um pouquinho disso. Como é que você vai fazer para conquistar e adaptar o cardápio? Me conta o segredo aí, Rafael. Emmanuel, galera. Pois é, então. A gente sabe que não só vilhena o consumo de carne, como em outros países, mas a gente não deixa de agregar dentro do nosso cardápio, que é de fundamental importância, a carne branca. Que é muito... É de fácil digestão. E o preparo é muito rápido. A gente consegue desenvolver pratos bem bacanas, com o mesmo processo que se faz com a carne. Não só vilhena que consome carne, mas a capital de Porto Velho também consome muita carne. Mas a gente coloca sempre dentro dos cardápios a carne branca. O peixe é importantíssimo na alimentação. Importantíssimo, não tem sombra de dúvida. E fazer algo com ele que a gente possa agregar ingredientes nossos, não tem sombra de dúvida também. O peixe é tão versátil que você consegue preparar ele em 15 minutos, em 20 minutos. Isso pode ser um ensopado, pode ser uma muqueca, pode ser um peixe frito, pode ser um peixe grelhado, com alguns aromatizantes para dar um sabor melhor nele. Então, assim, é um prato que conquista, desde o jovem até o mais idoso. Então, assim, é a matéria-prima de consumo mundial, no mundo inteiro. China, Japão, em outros países. E o Brasil precisa adotar essa metodologia de consumo do peixe, que é importante para a nossa saúde. Foi, então, o Rafael, ele que é gerente do Senac, juntamente aqui com o chefe de cozinha, o Manuel, falando de comida. Falando em muqueca, até comi muqueca ontem. Viu como é que eu gosto de comida, Manuel? Pois é, o interessante vai ser o desafio. No treinamento, vou preparar uma muqueca, utilizando a matéria-prima nossa, o tucupi. Vai ficar bem bacana, algumas técnicas da cozinha francesa. A gente pretende fazer um trabalho bem bacana. Fazer alguns molhos, utilizando algumas técnicas da culinária. Além disso, vai ter várias preparações. O ponto do peixe, o ponto que vai ter que servir, como vai ser o grelhado. Que tipo de utensílio vai estar utilizando para preparar. Então, vai ser todo um trabalho que a gente vai estar... Queria que fosse mais tempo. Claro que a gente não tem, é meio corrido, a gente sabe disso. Mas isso vai ser, como se diz, um petisco. Um petisco que a gente possa desenvolver mais para frente algo bem bacana. Isso aí. Então, eu sou Mara Carvalho. Essas são imagens de Oliver. Mara Carvalho falando de comida, né? Acho que Mara Carvalho ama falar de comida, né? Aqui ao lado do Rafael, gerente do Senac, juntamente com o Manuel, ele que é chefe de cozinha também, falando um pouquinho do peixe. E, é claro, nós vamos estar lá para conferir se realmente a muqueca do Porto Velhense é boa. Sim, acho que é importante. Acho que vai estar todos. Eu quero que todos vão lá. Não vou dizer que a minha vai ser 100%, que é melhor do que todos. Mas quem sabe que não conquiste o paladar do povo de Vilhena, né? Acho que o objetivo... A culinária é um desafio. E os chefes de cozinha estão desafiando. Então, eu que os nossos produtos vão lá fora e faz mais sucesso. Então, a gente precisa fazer do nosso produto o sucesso para nós, que a gente possa ganhar esse mérito. Então, para a TV Alamanda. A TV que faz a diferença. A TV que faz a diferença.